É, a nossa cidade, eu falei, é, aquele momento de quando eu criei o canal no YouTube. Por que que eu criei, né? Por causa que eu tinha, eu andava de gaiola, andava de buggy, e... Eu andava por tudo, a nossa cidade tem um monte de lugar pra fazer esse turismo, entendeu? É, aqui, perto da gente aqui em Bitinga, tem a Fazenda Voltinha, que você não precisa entrar na fazenda, os macacos estão tudo em volta ali. Em volta, né? Eu já fui lá. Quantas e quantas vezes eu peguei a moto de cross, né, que eu gostava de fazer trilha com meus amigos, e a gente ia lá passear, aqui em Barboné tem uma cachoeirinha também, no Rio dos Porcos, a gente ia lá, tem as vendas, tem os bairros, tem os condomínios, tem tanto lugar pra ir, tem tanto lugar, mas a turma talvez tenha medo de investir, talvez tenha que fazer uma pesquisa pra ver se vai ter o retorno possível, que eu creio que vai, né, que eu tô nesse meio, eu vejo, o que que acontece? Tem pessoas que vêm pescar comigo, pesca dois dias, mas a pessoa fica a semana inteira aqui, entendeu? A pessoa fica a semana inteira, então, se tivesse algum outro, eu já fiz já, eu já cheguei, hoje, eu tenho um jipe, né, então eu já cheguei a fazer passeios de jipe com a turma, eu tenho um buguinho também, eu já cheguei a fazer passeios de bug, só que acontece, o meu tempo é curto. Sim. Eu não tenho... A sua atividade principal é o Rio, né? A minha atividade principal é o Rio, eu já cheguei a denominar essa parte aí pra alguns amigos meus fazerem pra mim, né, gostaria de poder acrescentar muito mais, mas, infelizmente, não tenho a renda que eu gostaria de ter pra poder implementar essas coisas a mais, né? Então, eu creio que é um investimento bacana, que se a pessoa souber fazer a parceria com a pessoa certa, ela consegue ter uma rentabilidade muito boa nessa parte. Isso é uma coisa que a gente vê muito quando a gente mesmo viaja, por exemplo, eu fui pro Nordeste, o ano passado, e aí você chegou com uma equipe, um grupo lá, que você vai fazer excursões pras praias mais famosas, se você tá em nenhum lugar, você pode ir pra todos, né? Sim. Aquele grupo fecha uma parceria com o restaurante, que fecha parceria com o bug, que fecha parceria com o barquinho, que vai levar pra água, então todo mundo ali tá interligado. Sim. Então, pra gente desenvolver esse turismo em Borborema, a gente precisaria criar mais dessas ramificações, né? Interligar mais as coisas, os guias de pesca, os atrativos, isso é muito interessante que você tá falando aqui. Eu creio que vai dar certo, não vai demorar muito não, porque tem muitas pessoas já querendo injetar dinheiro em Borborema, eu falo, inclusive, por próprios clientes meus, né? E o que eu puder ajudar essas pessoas, eu tenho certeza que algumas delas devem estar assistindo aí, eu tô aqui pra poder ajudar, pra poder fazer acontecer, né? E eu tenho certeza que nosso município, na área do turismo, vai crescer muito, Gustavo. Se Deus quiser, já. Tchau, 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 tchau.